Viado do céu, viado Eu nessa negócio eu não era esperado de motograal Desentoco o foguete que hoje vou acelerar Dão do toque, não dão mole se me manda parar Uma pra baixo e o resto é pra cima Gravidade, a roda erguida, coloco pra acelerar Uma cortada na frente dos invejosos Torço pra cair, volto e acelero de novo Cê quer pisar em placa, é nóis que dita as regras Vem na bota, mas não pegue os cura, lupa e congela Fazer o que? Cê é minha maneira de viver Desde menor, sempre gostei de acelerar Minha coroa sempre com preocupação Calma, dona Thelminha, só evolui os foguetão Calma, dona Thelminha, DJ Pedro Tá no toque da situação É bololô, é ratatá É grau e corte, né? É que fala Na verdade eu vou ser mais que sincero Esse é o Brasil que eu quero pra me dar de zero É bololô, é ratatá É grau e corte, né? É que fala Na verdade eu vou ser mais que sincero Esse é o Brasil que eu quero pra me dar de zero Grave e dar de zero Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Desentoco o fogueto e hoje vou acelerar Dão do toque, não dou mole Se me manda parar Uma pra baixo e o resto é pra cima Gravidade, a roda erguida Coloco pra acelerar Uma cortada na frente dos invejosos Torço pra cair, volto e acelero de novo Cê quer pis sem placa? É nóis que dita as regras Vem na bota, mas não pegue os curados Pode congela Fazer o que? Essa é minha maneira de viver Desde menor, sempre gostei de acelerar Minha coroa sempre com preocupação Calma, dona Thelminha Só evolui os foguetão Calma, dona Thelminha DJ Pedro Tá no toque da situação É bololô É ratatá É grau e corte, né? É que fala Não é verdade, eu vou ser mais que sincero Esse é o Brasil que eu quero Gravidade, zero É bololô É ratatá É grau e corte, né? É que fala Não é verdade, eu vou ser mais que sincero Esse é o Brasil que eu quero Gravidade, zero Gravidade, zero Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Desentoco o foguete que hoje vou acelerar Dom do toque, não domole Se me mandar parar Uma pra baixo e o resto é pra cima Gravidade, a roda erguida Coloco pra acelerar Uma cortada na frente dos invejosos Torço pra cair, volto e acelero de novo Sei que é pinça em placa É nóis que dita as regras Vem na bota, mas não pegue os cura Lupa e congela Fazer o que? Essa é minha maneira de viver Desde menor, sempre gostei de acelerar Minha coroa, sempre com preocupação